Você tem medo de falar em público? Saiba que não está só. Uma pesquisa do jornal Sunday Times, realizada com 3 mil americanos, mostrou que falar em público é o que mais gera medo nas pessoas, com 41% das respostas. Quem vai nos dar dicas de como superar este medo é o professor de oratória, Jorge David Teres. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Prazer. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Realmente é grande o número de pessoas que têm medo de falar em público? Na verdade, Renata, todos os seres humanos normais têm receio de falar em público. E por que isso acontece? Porque quando estamos em evidência, nós estamos sujeitos à crítica, ao juízo de valor e ao erro. Só pra você ter uma ideia, essa informação está pública no nosso site, um dos três últimos candidatos à presidência da República foi nosso aluno no curso de oratória. Interessante. Não podemos revelar quem foi isso, não. Mas o treinamento de oratória é necessário para capacitar profissionais a se expressar com mais clareza no ambiente corporativo, na faculdade, em reuniões, numa negociação, expor as suas ideias. Qual a primeira dica que você dá para os alunos para que eles possam iniciar essa superação desse medo, assim, o início mesmo do trabalho? O primeiro passo é perceber que todos nós somos capazes de enfrentar esse desafio. Primeiro, nós temos que melhorar a nossa atitude, como nós nos posicionamos diante da plateia. Conhecer o tema é essencial, mas precisamos saber também como gesticular, como assumir uma postura equilibrada, transmitir segurança. Como é que se transmite segurança? Olhando para as pessoas, falando pausadamente, demonstrando conhecimento do assunto que você está expondo. Procurando trabalhar a sua comunicação visual, interagir com as pessoas e demonstrar, acima de tudo, que você tem domínio daquele espaço onde atua. Temos que melhorar o nosso gestual, a nossa postura, a nossa capacidade de interagir quando um interlocutor, por exemplo, nos questiona. Nós temos que ter a capacidade de discutir as nossas ideias, os nossos posicionamentos, evitando conflitos. Agora, professor, o senhor colocou um ponto aí que eu considero essencial, que é exatamente o medo de se expor. Claro, todos nós temos esse receio, todo mundo quer parecer bem. Então, acho que, no primeiro momento, é importante também você ter esse autoconhecimento e, acima de tudo, se permitir errar. Saber que você está ali exposta, mas você vai errar. Isso é normal, o ser humano. Você colocou, Renata, um ponto fundamental. Nós temos que trabalhar o autoconhecimento. E o autoconhecimento depende de uma melhoria permanente, constante, da nossa percepção interna dos nossos medos e como lidar com isso. De um modo geral, todo ser humano tem medo e pensa que isso é ruim. Na verdade, não necessariamente. O medo nos impulsiona, ele nos auxilia ao enfrentamento dos desafios. E até uma proteção também, né? Exato. Em alguns casos. Na verdade, esse é um desenvolvimento da nossa espécie. Interessante que as pessoas que praticam uma atividade esportiva, elas gostam de dizer assim, eu vou praticar um esporte porque eu gosto da adrenalina. A adrenalina nos ajuda a um desempenho melhor numa atividade esportiva. Quando estamos diante da plateia, é o mesmo processo. Nosso organismo, nosso cérebro faz um diagnóstico de que você está numa situação de risco. De risco, de perigo. E aí o perigo gera adrenalina. Adrenalina gera ansiedade, nervosismo. E o que nós fazemos no IOE, no Instituto Oratório Emocional, é treinar as pessoas a lidar melhor com essa situação de evidência. Mas aí tem algum mecanismo interno que você trabalha com as pessoas? Como é que é isso? O primeiro foco é a questão do autoconhecimento. Mostrar que é possível desenvolver a inteligência emocional ou intrapessoal. Que é a questão do autocontrole, da auto-percepção, da auto-imagem. Tem exercícios para isso? Tem. Nós trabalhamos a questão do desenvolvimento do gestual, da postura, da impostação da voz, do discurso de improviso, da capacidade de interagir em ambientes críticos, onde você vai ter o seu argumento questionado e muitas vezes de uma maneira forte. E treinar a pessoa para que ela enfrente qualquer desafio. De um modo geral, quando uma pessoa está em evidência, ela enfrenta três aspectos relevantes. O medo da crítica, do juízo de valor. O desafio, porque sempre alguma coisa foge ao nosso controle. E o próprio fator tempo gera muita tensão. Às vezes a pessoa começa a expor um tema e ela perde o foco. E ela começa a falar sem um direcionamento. E é importante você ter controle. Em primeiro lugar, o que acontece no seu organismo. E é interessante, até muito engraçado, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem pessoas que perdem a visão, então as pessoas não conseguem enxergar a plateia. Tem pessoas que perdem a sua audição. Um desconforto muito comum é o lapso mental. Então a pessoa, ela estuda, ela domina o tema, só que quando ela começa a falar, ela fica com aquela fisionomia... Esquece tudo. Como lidar com isso? O que provoca isso é a adrenalina. E nós temos que trabalhar concretamente para tentar diminuir esse excesso de adrenalina. E como é que é esse trabalho? Primeiro, é com uma demonstração de que é possível superar o medo. E para que uma pessoa supere o medo, ela precisa admitir que tem receio. Quando a pessoa nega, eu não tenho dificuldades, eu não tenho medo, fica mais difícil o enfrentamento. Algumas estratégias que nós sugerimos. Pratique uma atividade física leve, que está acessível a qualquer pessoa, não tem nenhum custo. Porque nesses momentos, o nosso organismo produz um outro hormônio importante, que se chama endorfina. A endorfina tem a capacidade de regular a ansiedade interna, de reduzir a adrenalina, que provoca o erro, a ansiedade, o nervosismo. Pratique uma atividade prazerosa, porque nesses instantes, o nosso organismo produz a serotonina, um outro hormônio importante. O hormônio do prazer conhecido, que vai deixar a pessoa mais equilibrada, mais tranquila. Chegar cedo ao local do evento, monitorar a qualidade das pessoas que vão assistir você, se elas têm o domínio do tema ou não. Definir com clareza o foco da sua exposição. Usar uma linguagem objetiva que seja acessível às pessoas. Procurar se movimentar dentro do possível. Usar uma técnica pouco conhecida ainda no Brasil, que se chama técnica da verticalidade, que é um gestual equilibrado, sereno. E eu observei, Renata, que você faz isso muito bem. Você se posiciona. Na verdade, você fica muito natural diante da plateia. E essa é uma competência importante. A técnica só será eficaz se for utilizada com naturalidade. Ok. Muitíssimo obrigado. Conversamos com o Jorge David Teles, que é professor de oratória. Professor, bom dia. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada, Renata, pela oportunidade. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenham um excelente dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho